A hora estamos quase a chegar a coincidência de percurso Onde ele é retomado Foi de onde veio essa caminhada A estrada do Meneixo E a puti que vemos Isto é a freguesia de Igreja Nova do Sobral, Conselho de Ferreira do Zezer. É aqui que nós estamos. Prestes a chegar ao local de descanso. Fica lá em baixo. Cansado. Eu não tenho idade para isto. Entre aspas. Se é que me fiz entender. Ou seja que não tenho condições físicas para já. Vou andar aqui nisto. Quase sem parar. Quase. 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 É que, quando chegar a casa tenho que ir lá comer qualquer coisa. Eu não sei. Quando a chegar vou até com uma certa fomita, vou estar, ou estar, que é bom o Youtube traduzir, vou estar com uma certa fome, vou ter que lá comer qualquer coisa, isso ai, não é mei, é que nem é mei, nem é mei o mei. Espero aguentar até lá, sem grandes sacrifícios. Tu traduz-me isto Youtube, please, tu traduz-me isto pá, senão vou estar a fuçar. Confio em ti site, página de internet. Tu traduz-me isto pá. Está bem? Vamos já ver se nos entendemos. É cá, há lá uma ferramenta. Diz lá traduzir para, depois eu escolho o idioma. A partir daí não sei como é que se faz, mas acho que é preciso um tradutor profissional, não quer queira. Mas espero que me traduz-me isto, para inglês, como deve ser. Me ponham lá, há legendas, no filme, como deve ser. Dignas. Que eu pus-me mais tarde devolver, para que as ficaram. Prontos, confio em vocês. Desafilaram. Juntos. 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 Oh, porque de Google? Porque é de, peca, de vomitar. O que é isso? O que é isso? Está lá vai Wow I 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